Fala galera, beleza? Você está no canal Chaira Onyx, dando continuidade aí na nossa série. Hoje partiremos para o Hill Mudwaiter, ver as sugestões e compatibilidades entre isca e anzol dos peixes existentes nesse Hill. Então, deixa aí o seu like, sem mais delongas, bora lá, Hill Mudwaiter! Tchau! 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 Esse foi o vídeo de hoje de dicas e compatibilidades no Hill Mudwaiter. Espero ter ajudado você. Se eu ajudei, deixe aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Chaira Onyx. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!